Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem pro grego e avó Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, eu tenho balada Quero curtir com você na madrugada, dançar por lá A�� só, raia, gata Me liga mais tarde, eu tenho balada Quero curtir com você na madrugada, dançar por lá De hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar O dia e o sol E hoje vai rolar Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir quando o sol na madrugada Dançar, volar Até o sol ganhar Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir quando o sol na madrugada Dançar, volar E hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, veteiro! Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir quando o sol na madrugada Dançar, volar Até o sol ganhar Gata me liga, mais tarde tem balada Tem Gustavo Lima e você Até de madrugada Dançar, volar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você Se você Me olhar Vou querer Te pegar E depois Namorar Curtição E hoje vai rolar Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir quando o sol na madrugada Dançar, volar Até o sol ganhar Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir quando o sol na madrugada Dançar, volar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima Que gostou, joga a mão pra cima e balança Uh!